Música Muitos de vocês sabem pessoal, que você fazer uma muda de uma suculenta, basta você ter terra úmida e encostar aí a folhinha na terra Essa parte inferior aqui na terra Mas o que vocês não sabem, muita gente faz o contrário, eles enfiam aqui na terra aqui ó Quando você enfia a folha na terra, ela não cresce, ela não germina Quem já passou por isso, comente nos comentários aí pra mim, ok? Com o tempo aí, depois de um mês, você vai acabar tendo esse resultado aqui Essa aqui é a forma incorreta de você fazer, que eu estou passando aqui pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês aí o pulo do gato, que você consegue ter um resultado muito superior em pouquíssimo tempo Então vamos lá pessoal Pessoal, aqui ó, em primeiro lugar, eu tenho uma mistura aqui ó Uma proporção de 50% de areia grossa de construção e terra preta, ok? O que você vai fazer pessoal? A única coisa que você precisa aí ó, é um vaso com furinhos no fundo Tá vendo? Pode ser margarina, pode ser o vaso que você quiser Como o vaso aqui é rasinho, eu não preciso fazer drenagem Eu vou misturar esses componentes aí ó A areia com a terra Feito isso, o que você vai fazer? Você já pode regar aí A gente vai ficar com esse aspecto aqui ó Não sei se vocês já perceberam aí na sua suculenta Essa parte aqui ó Isso aqui pessoal, são raízes E qual que é o pulo do gato pra você fazer pessoal? Você consegue fazer uma nova muda justamente com esse galinho aqui O que você vai fazer? Você vai cortar aqui ó Nessa posição aqui ó Tá vendo? E você já tem aí Uma propensa muda de suculenta Pra você enterrar Você vai fazer um furinho aí na terra normal mesmo Ok? Não faça força pra dobrar ela E você vai plantar ela Pessoal De forma nenhuma Coloca ela no sol aí Diretamente Você vai molhar ela Uma vez por semana E vai colocar ela aí A sombra Não pode colocar no sol Agora eu vou mostrar pra vocês O que você pode fazer Apenas com uma suculenta aí Que vai deixar o seu vaso incrível E aí E aí Música Música